Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Já-vos pedi desculpa. Boa noite, estou a dizer... uau! Olá, não estava a esperar ver tanta gente aí ao fundo. Obrigada por estarem aqui. Estou bastante impressionada com esta sala. Quem entrar e quem sentir lá fora o frio não faz a mais pequena ideia do calor que está aqui dentro. Só sabe quem está e quem sente e quem vê todas estas caras, toda esta energia, tanta gente a encher esta sala. E quero começar por agradecer ao Rui Oliveira, amigo. Obrigada por teres contribuindo para aumentar a temperatura das instalações. É muito bom poder contar sempre com a tua arte, com a tua música, com o teu calor. E quero cumprimentar também, muito especialmente, o Tiago Paiva, o Nelson de Peralta, o Moisés Ferreira. As caras, as vozes, as razões que queremos ter no Parlamento no próximo dia, 10 de Março. São vocês. São vocês as razões do Bloco de Esquerda. São vocês a força, a cara, a voz do Bloco de Esquerda neste distrito. São vocês que podem e vão representar a esquerda por Aveiro, que vão representar a esquerda de Aveiro no Parlamento no próximo dia, 10 de Março. Eu assumi um compromisso em nome do Bloco de Esquerda e em nome desta candidatura. E esse compromisso, por estranho que pareça, é de que esta campanha é para falar sobre a vida. Sobre a vida sofrida, que ainda é a realidade de tanta gente em Portugal, mas também sobre a vida boa que queremos construir, a vida boa que nos comprometemos a construir e que queremos mostrar às pessoas o que é, queremos mostrar nesta campanha. E quero-vos falar hoje de um facto que é a imagem de injustiça neste país. Em Portugal, o salário mínimo não retira da pobreza uma mãe que viva sozinha com o seu filho. Não são poucas as mulheres que vivem nesta situação. Aliás, se há neste país quem saiba o que é sobreviver com salários tão baixos, são as mulheres. Quase 70% vive com menos de mil euros brutos. Menos de mil euros brutos. É assim que sobrevivem as mulheres do nosso país. Diz a lei que homens e mulheres deviam ganhar o mesmo. Mas nós sabemos que não é assim a realidade. Não é assim que se passa de verdade. Aqui mesmo, neste distrito, aqui onde a cortiça dá tanto emprego, os contratos coletivos de trabalho só passaram a incluir salário igual para homens e mulheres em 2008. 35 anos depois do 25 de abril. E só aí é que passámos a garantir salário igual nos contratos coletivos de trabalho. E mesmo hoje, que celebramos 50 anos da liberdade, a igualdade tarda e são usados todos os pedientes para cortar o salário das mulheres. A diferença de salário entre homens e mulheres chega a 20% em Portugal. As mulheres ganham em média menos 13% do salário, mas se somarmos tudo o resto, tudo aquilo que sabemos, os subsídios, as horas extra, os prémios, chegamos à conclusão que as mulheres trabalham mais de dois meses e meio num ano sem receberem nada por isso. São elas que aguentam este país. São elas que trabalham por este país, dentro de casa e fora dela. E tantas vezes sem receber um salário justo por isso. E nós sabemos como é difícil a vida, como é sofrida a vida, a vida sempre no limite. Porque se o filho parte os óculos na escola, se aparece uma infiltração em casa, se a máquina de lavar avaria, então é um drama. Um terço, um terço dos trabalhadores portugueses não consegue fazer frente a uma despesa imprevista. Se aparece uma despesa a meio do mês, um terço das pessoas que trabalham não conseguem fazer frente a essa dificuldade. O salário digno é um direito e quem trabalha não pode passar um mês com o coração nas mãos. É indigno, é inaceitável este abuso que faz com quem trabalha todo o dia, todos os meses, todo o ano, continua a ser pobre apesar de trabalhar. E por isso eu gostaria de vos propor algo muito simples, muito sensato. Exigirmos os salários que estão a dever ao povo. É tempo de pagar essa dívida que se arrasta há demasiado tempo. Exigirmos os salários, a dignidade, o respeito que estão a dever às mulheres e aos homens deste país. Porque se há produtividade, e o Nelson já explicou como é que a produtividade duplicou em relação aos salários, se há dinheiro para distribuir aos acionistas, e digam-me que não há dinheiro para distribuir aos acionistas, olhem para os lucros da banca, para os lucros da Galp, para os lucros da EDP, não digam que não há dinheiro para distribuir aos acionistas, para pagar salários milionários aos administradores. Se há dinheiro para dividendos, para lucros, para salários milionários aos administradores, então tem de haver dinheiro para quem trabalha e para quem produz a riqueza neste país. Já provámos, já mostrámos no passado. Já vos disse que está calor nessa sala. Já mostrámos no passado. Os salários justos fazem bem, resultam, fazem bem a toda a economia. E vamos começar pelo salário mínimo. Era 371 euros no ano de 2000 e, 10 anos depois, não tinha sequer aumentado 200 euros. O salário em Portugal mínimo não aumentou 200 euros em 10 anos. Estava congelado no fim da maioria absoluta do PS em 2010 e continuou no governo PSD-CDS até 2015. Foi um acordo do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista que estabeleceu que o salário mínimo voltaria a subir todos os anos, a cada ano, um aumento real. O salário mínimo subiu contra todos os agouros. Uma direita agourenta, bafienta, que sempre que se quer respeitar os trabalhadores, sempre que se quer aumentar salários, atiram-nos com tudo, com a desgraça, com o desemprego, com a União Europeia. Tudo serve quando queremos medidas que protegem o trabalho. E nós fizemos-lo ainda assim. Fizemos-lo corajosamente, contra todas as ameaças de quem dizia que o salário mínimo não podia subir. E agora perguntem-se, essa decisão que tomámos de forma corajosa melhorou ou não melhorou a vida do nosso povo? Toda a gente sabe a resposta. Melhorou. É claro que melhorou. Estamos satisfeitos? Achamos que é suficiente? Não, não é. Em 2024, o salário mínimo continuou a ser demasiado baixo. Desde logo porque o Partido Socialista, agora sozinho, abandonou aquele objetivo mais simples, que era de que esse aumento fosse real. Ou seja, que o aumento dos salários fosse superior à evolução dos preços. A inflação comeu todo o aumento de 60 euros deste ano. E vai comer uma parte dos aumentos dos próximos anos, se nada fizermos. Foram assim os anos da maioria absoluta. O aumento do salário mínimo foi a cada ano sendo comido pelos aumentos dos preços. E quando o salário mínimo é comido pelos aumentos dos preços, então ninguém pode falar de aumento de salário mínimo. O que há é uma estagnação do salário mínimo. E por isso, não descontentamos com a proposta do Partido Socialista, que atira para 2028 um salário mínimo que é inferior àquele que Espanha está a pagar agora. Ouviram bem? A proposta do Partido Socialista, que é apresentada como uma grande vitória para o nosso país, é que daqui a quatro anos se receba em Portugal menos 134 euros por mês do que se recebe hoje do outro lado da fronteira. Se a esquerda tiver força, não é assim que vai acontecer. Se a esquerda tiver força, não será assim. E a força do Bloco de Esquerda? A força do Bloco é para subir o salário, como tem de ser feito. 900 euros de aumento intercalar já este ano, já em 2024. E nos seguintes, um aumento real, acima dos preços de 50 euros a cada ano que passa. E se insistimos neste aumento do salário mínimo, se não desistimos de falar sobre ele, é porque este valor é uma garantia de dignidade que queremos dar ao país. Mas queremos ir muito mais longe. Não podemos aceitar que a economia fique sempre nivelada pelo mínimo. Quem antes estava um escalão acima, ou dois escalões acima do salário mínimo, agora está no salário mínimo. Quem tem décadas de esforço, muitas vezes 20, 30 anos de trabalho, continua no salário mínimo. E isso não pode ser, porque a qualificação, a especialização, os anos de experiência, são para reconhecer, são para respeitar, são para pagar. Caso contrário, se este país aceitar que uma pessoa que está há 20 anos a trabalhar no mesmo sítio, continua a receber exatamente o mesmo salário, que é o salário mínimo, o que é que nós estamos a dizer a essas pessoas? O que é que nós estamos a dizer a um jovem, quando lhes temos para apresentar, são trabalhos em que se ganha o mesmo, aos 30, aos 40, aos 50 anos. O que é que estamos a dizer aos jovens? A maior certeza que hoje podemos dar a um jovem é fica. Mas fica porque vais progredir. Fica porque tens um contrato. Fica porque tens um salário que vai ser maior amanhã. Fica. O país precisa de ti. Fica. Fica porque o salário paga o teu esforço. Porque o salário paga a tua casa. Porque o salário paga as tuas férias. E paga o teatro. E paga o cinema. E paga tudo aquilo a que tens direito. E por isso, fica. É isso que queremos dizer aos jovens. Digo-vos o óbvio. Não basta reconhecer um problema ou assumir o fracasso no passado sem apontar soluções de futuro. A subida dos salários médios, das carreiras, a estabilidade na vida não se garantem só com discursos teóricos, com ideias abstratas. E ninguém espera. Ninguém espera que o PS faça agora aquilo que recusou no passado. Ninguém tenha ilusões que o PS queira fazer agora aquilo que recusou no passado. Nenhuma palavra, por mais bonita, por mais forte que seja, irá tirar uma hora de sono a Soares dos Santos, que se paga a si próprio num ano, o mesmo que um funcionário do Pingo Doce leva 180 anos de trabalho para ganhar. Nenhuma palavra, por mais alta que seja dita. E o mesmo Soares dos Santos ainda se considera no direito de falar ao país sobre criação de riqueza. Não confunda, Sr. Soares dos Santos, a riqueza do país com a sua fortuna pessoal. Não são a mesma coisa. Porque riqueza são salários justos. Riqueza é uma economia justa, assente em respeito por quem trabalha. É assim que se constrói a riqueza de um país. E é por isso que voltamos sempre a uma regra simples que já aqui hoje foi mencionada. Que nenhum administrador, que nenhum Soares dos Santos, que nenhum CEO, presidente de uma empresa, se faça pagar a si, num mês, mais do que um trabalhador leva um ano de trabalho a ganhar. Porque isto é justiça, é igualdade, é respeito. E é também por isso que voltamos sempre ao trabalho por turnos. Portugal é um dos países da União Europeia com as semanas de trabalho mais longas. E os turnos tornam a vida impossível para centenas de milhares, para não dizer um milhão de pessoas, que vive com a vida ao contrário, com os horários ao contrário, sem poder ver as famílias, sem um salário que remunere o verdadeiro esforço que têm e que dão a este país. E por isso, sim, lutamos por descanso. Lutamos por uma compensação justa a quem dá tanto ao país. Se insisto no valor do salário, é porque não aceitamos que Portugal seja um país de mão estendida. Não nos resignamos a uma economia que espera a gorjeta do turista para complementar um salário que não paga a renda da casa, que não paga a conta do supermercado, que não paga a conta da luz. Não nos resignamos a um Estado que é tão fraco, tão incapaz de pôr regras à economia e, por isso, se limita a prometer apoios provisórios a quem não consegue pagar a conta da casa, a quem não se consegue pagar a prestação ao banco, a renda, a conta do supermercado com o seu salário. Os apoios sociais são um direito. Defendemos-nos e vamos sempre defender em nome da solidariedade. Mas o salário digno é o principal desses direitos. E salário digno é o direito a não precisar de apoios para pagar a casa. É o direito a não precisar de apoios para pagar a conta do supermercado, porque o nosso trabalho nos garante o salário que paga a casa e que paga a conta do supermercado. E eu insisto, e insisto, e insisto, vida boa começa por ser salário digno. Casa para viver, igualdade entre homens e mulheres. O país exige responsabilidade, consequência, vontade para fazer o que nunca foi feito. Aumentos reais do salário, novas regras para subir os salários, mais força aos contratos coletivos para que se acabe com o abuso da precariedade, dos horários que são longos demais, dos salários que são baixos demais. É esse o compromisso do Bloco de Esquerda. E por isso quero dar-vos uma certeza. Só com o Bloco de Esquerda haverá uma solução para melhorar os salários em Portugal. É com o Bloco de Esquerda, com a força das propostas do Bloco de Esquerda, que vamos aumentar os salários em Portugal. Salário, saúde, habitação são os primeiros objetivos que nos movem. Os primeiros objetivos desta admissão maior, que é uma vida boa para o nosso povo. Foi essa a ideia que nos trouxe até aqui nesta campanha. Eu volto a ela agora na ponta final, agora que a campanha está a chegar ao fim. Que todas as pessoas, independentemente da sua família, tenham uma casa. Porque o custo da casa sai do salário e sai da pensão. E um dos fatores principais de empobrecimento dos salários nestes anos de maioria absoluta foi os preços das casas. Como é que alguém que tem um salário de 900, ou de 1000 euros, ou de 1200, ou de 1500, pouco importa na verdade, consegue pagar uma casa de 1000 euros, ou de 1200? As contas não batem certo. E nós queremos que as contas da vida do nosso povo batam certo. Parece um princípio tão básico. E é. O princípio, o direito a ter uma casa, é a condição para uma vida boa. Que todas as pessoas paguem uma casa com o seu salário. Que todas as crianças tenham acesso a uma escola boa, a uma vaga na cresce. É isso a vida boa. Que haja hospital aberto, sem barreiras à entrada. Transporte à hora certa, acessível a toda a gente. É isso a condição de uma vida boa. Que os bens essenciais da vida estejam protegidos e que não sejam deixados à mercê da especulação. Tudo isso é uma vida boa. E é precisamente isso que vamos começar a construir no próximo domingo. Nos 50 anos do 25 de abril, saímos de casa para decidir. No domingo, decidimos um país onde se vive verdadeira liberdade. Um grande escritor do século passado dizia que há quem pense que a liberdade é o direito tanto do pobre como do rico viverem debaixo da ponte. E nós sabemos que essa não é a verdadeira liberdade. E ele também o sabia. A liberdade é que toda a gente tenha direito a viver numa casa. É isso a liberdade. A liberdade é vida boa. A liberdade é igualdade para toda a gente. A liberdade é que é real, porque é de todos. Essa liberdade só vem com a segurança de termos o essencial garantido, vivermos sem medo e sem ansiedade do futuro. É isso que queremos para o nosso povo. É essa liberdade. Eu sei que é uma ideia radical, é uma ideia radical. Mas não é pedir magia. É o contrário da demagogia e não são slogans vazios. Vida boa é acreditar e lutar por uma vida em que o salário de ontem, a pensão de hoje, em que o salário de amanhã façam um futuro melhor. Que o salário e a dignidade façam do fraco forte. Tempo para viver, salário para viver, cultura para viver, inventamos um mundo e não queremos apenas consumi-lo. Liberdade para ser, criar, crescer. Essa liberdade protege o essencial que é a casa, a saúde, a educação. E esta é a campanha do Bloco. E é isso que nos distingue de outros partidos. É isso que nos dá ânimo e força. Queremos uma vida boa e sabemos o que ela significa. Aqui no Distrito de Aveiro, o povo de esquerda sabe, por experiência própria, o que é ter um deputado que o representa. Que representa deputados que o representam. Representa essa força solidária que é a esquerda. Durante anos, veio do Distrito de Aveiro um deputado que foi das vozes mais potentes no Parlamento a defender o acesso à saúde. Devemos-lhe a empatia que permitiu abrir caminho na questão da procriação medicamente assistida ou no acesso a canábis para fins medicinais. Esses avanços na lei e outros em que trabalhou têm a marca do Moisés Ferreira. Digo-vos... Assim foi... Assim foi e assim será. Eleger o Moisés pelo Distrito de Aveiro faz parte de uma escolha. Eleger deputadas e deputados pelo Distrito de Aveiro faz parte de uma escolha. E a escolha é entre fugir para trás ou puxar para a frente. Depois do desvario da maioria absoluta, dos fracassos na saúde, na habitação, o voto no domingo é um voto sobre essa escolha. Fugir para trás é entregar o poder aos defensores dos cortes nas pensões, do maior aumento de impostos na história, da perseguição às mulheres, que foi o governo com Passos Coelho, Paulo Portas e Montenegro. Quem acha que castiga o mau governo da maioria absoluta votando o PSD iria acabar a castigar-se a si próprio. Porque tudo o que a direita tem para oferecer ao país é uma vida pior. É retrocesso. A outra opção, que é a verdadeira opção, é puxar para a frente. E essa depende da força que o Bloco de Esquerda tiver nestas eleições. Tal como aconteceu em 2015, o Bloco pode determinar o programa do próximo governo. Podemos conseguir aquilo que o PS, deixado sozinho e a maioria absoluta, se recusou sempre a fazer. O Bloco já mostrou a sua firmeza. Já mostramos do que somos feitos no passado e apresentamos as soluções que vão funcionar agora. Essa é a esquerda que irá determinar a maioria que conta em Portugal. Em distritos como Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Faro, Santarém. A esquerda vai voltar a ter deputados, são os deputados, são as deputadas do Bloco de Esquerda. A 10 de março, a esquerda vai voltar a eleger por Aveiro. A 10 de março, a esquerda vai voltar a eleger por Aveiro. E esse é o voto pela saúde, pelo clima, pelo emprego, pela habitação. Moisés será tudo isso, será muito mais que isso. Faltam 5 dias para as eleições e cada voto conta. Eu sei que quem quer ter uma viragem verdadeira no país, todas as que querem esquerda de confiança, todos os que preferem o Bloco de Esquerda, vão votar no Bloco de Esquerda. Quem quer proteger as pensões, vai votar no Bloco de Esquerda. Os pensionistas vão votar como pensionistas. Os jovens vão votar como jovens. Quem trabalha vai votar como trabalhador e como trabalhadora. As mulheres, essa imensa maré de igualdade, vão votar como mulheres. Nós vamos votar como quem somos. O povo da esquerda que quer vencer a direita e a extrema direita. Que não tem tempo a perder na luta pelo salário, pelo fim da precariedade, pela proteção de quem trabalha, nos turnos, nas plataformas. Nós vamos votar por uma vida boa. E por isso, no domingo, vote em quem confia. Vote em quem acredita. Vote em quem prefere. Vote no Bloco de Esquerda. Vote por uma vida boa. Vote para fazer o que nunca foi feito. No domingo, no domingo, no domingo decida por si. Decida sem medo. Decida com confiança, com determinação. As melhores soluções neste país, as coisas mais bonitas, mais incríveis deste país, aconteceram quando as pessoas acreditaram. Quando votaram em quem acreditavam, sem medo, com esperança no futuro. É isso que é o voto no futuro. Igualdade, justiça, coesão, solidariedade. Um projeto de vida boa. É esse o projeto do Bloco de Esquerda. No domingo, vote no Bloco de Esquerda para fazer o que nunca foi feito. Vamos a isso. Três dias. Três dias. Três dias.